Frescura, natureza, tranquilidade. Na ecovia do Rio Lima, no percurso dos Açudes, encontra tudo isto. Esta pista faz a ligação entre as duas vilas minhotas de Ponte Lima e de Ponte da Barca. Com 15 quilómetros de extensão, quase sempre planos, este percurso verde está devidamente sinalizado e protegido. Pode percorrê-la de bicicleta ou a pé, sendo o piso constituído por saibro e alguns passadiços de madeira. Na margem do rio, os Açudes e as Pesqueiras são uma constante na envolvente paisagística, assim como os campos agrícolas e as videiras. Ao longo da ecovia, encontram-se agradáveis zonas de lazer, parques de merendas, um circuito de manutenção e diversos pontos de interesse. Em Bravéns, por exemplo, par na Fonte Santa, junto à margem do Rio Lima. Diz-se que estas águas têm propriedades curativas. Mais à frente, irá deparar-se com um engenho de pesca que servia para a pesca da lampreia. Pedalada a pedalada, passo a passo, descubra os encantos da natureza em Ponte da Barca. Pedalada a 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 Ped